Eu acho esse conjunto muito charmoso. Tem pronta entrega dele? Nesta cor, o azul, pronta entrega. Quanto custa esse conjunto, Silvio? Dois e três lugares. O conjunto sai R$ 968,00, isso em três vezes iguais, sem juros, ou você faz pela financeira em dez vezes. No azul, como eu falei, entrega em 48 horas. Tanto aqui como na loja do La Santa. É demais essa loja, é muito bom comprar na plenitude. E vocês é que fabricam, por isso tem esse preço, não é? Esse preço aí, a quantidade de coisa que você vê no nosso estoque. Gente, o estoque é gigante, ele tem muito sofá pronta entrega. Olha esse daí. Tá vendo? Várias opções de cores, almofadas de assento e encostos soltas, R$ 890,00. Isso também, três vezes iguais, sem juros, na tua casa em 48 horas. Procura sofá com essa qualidade nesse preço. Procura, vê se você vai encontrar. Gente, a plenitude está fazendo loucura. Só não aproveita quem estiver louco. E olha esse daí, também pronta entrega, dois e três lugares. Mais uma pronta entrega. A almofada solta, Silvio. R$ 599,00, várias opções de cores, isso três vezes iguais, sem juros. Menino, arrasou. Gostei. Aliás, eu gosto muito de gravar aqui, porque é muito tranquilo indicar essa loja tão boa pra você. Ano o endereço e vem aproveitar. Francisco Matarazzo, 1393, na Água Branca, do ladinho do Oeste Plaza. Tem no Shopping West... Telefone 38732689. Tem no Shopping Lar Center, terceiro piso, loja 328, do lado do Center Norte. Telefone 69502085. É plenitude com pronta entrega pra você em 48 horas. Não vá perder, hein? Vem mesmo.